Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos responder, o mesmo artigo pode ser publicado duas vezes em revistas diferentes? Bem, a resposta é não. E poderia ser uma resposta muito simples que nem precisaria de um vídeo. Porém, eu acho que essa pergunta foi excelente para a gente esclarecer algumas coisas que é muito importante que você, como leitor, como pesquisador, como autor, leve em consideração daqui para frente. A primeira delas é que um dos grandes desafios das revistas, ou das revistas científicas hoje, é fazer com que o artigo chegue até o leitor de uma forma rápida, de uma forma dinâmica, para que o estudo possa realmente ter um impacto real na sociedade e no mundo acadêmico também, possa servir como base para outras pesquisas, enfim, para fazer todas as atividades que devem ser exercidas por um material científico. E desta forma, as bases de dados são para a gente parceiras chaves, parceiras mestres. Então, hoje é fundamental que o meu artigo esteja indexado, que ele esteja na internet, em alguma ferramenta que possa fazer chegar mais rápido na mão do leitor. Como que a gente faz isso? A revista Núcleo do Conhecimento, assim como muitas outras, já opta em publicar a revista não só em PDF, mas também em HTML, em uma linguagem de programação que você consegue acessar do seu tablet, do seu smartphone, do seu computador normal, ou seja, te dá uma amplitude de possibilidades para acessar o artigo científico. Segunda coisa, nós, assim como outras revistas, dão preferência para a Google, para essa base de dados da Google. Por quê? É uma base de dados aberta, é gratuita, você não precisa de senha para acessar o material científico ou alguma informação, e é muito dinâmica. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que colocar o nosso artigo dentro dos padrões e modificá-los de acordo com o que a Google pede, que é a nossa base de indexação na internet, além de outras, mas eu estou usando o exemplo dessa que é a mais conhecida. Então, nós devemos colocar e ela vai começar a disponibilizar. Então, quando você digita lá as palavras-chave ou você procura o material, vem os artigos científicos da Núcleo. Por isso, a gente consegue uma acessibilidade mundial muito grande. O que acontece com isso? Um dos padrões mundiais é que essas informações sejam livres de plágio. Então, nós, como revista científica, temos que nos livrar do plágio. Lembre-se que é robô, que está inteligência artificial. Hasta la vista, baby. Está manipulando essa informação. Então, na medida que eu subo uma informação na revista, na medida que eu publico um artigo na revista Noto do Conhecimento, em menos de 10 minutos esse conhecimento já está no ar e já pode ser divulgado por uma grande rede, uma grande rede de pessoas e de informações. Além disso, a gente faz um marketing. Então, de cada material, o acesso é muito rápido, é muito grande. Essa inteligência artificial já vai entender que aquele material, aquela escrita que está ali, está vinculada a Núcleo. Ou seja, se você pega esse material e tenta publicar em qualquer outra base de dados, essa segunda base de dados vai considerar como plágio automaticamente, porque essa informação já está indexada. Esse é o primeiro ponto. Então, mesmo o artigo sendo seu, se ele já foi publicado, seja no congresso, no PDF, você não pode republicá-lo em outro lugar. Primeiro porque você prejudica a revista, você prejudica o leitor, você prejudica todo um trabalho que está sendo feito. E, por fim, existe mais uma questão. Aí entra numa questão legal. Quando você manda um artigo para uma revista científica, você clica ou você assina um documento que você abre mão dessa autoria. Essa autoria, ela passa a ser da revista e de acessibilidade para a sociedade. No caso da Núcleo, você publica, não só passa esse direito desse material para a revista Núcleo, mas você assina que esse conhecimento, ele deve ter sido passado para a sociedade, seja acadêmica, sociedade laica, como material gratuito. Então, as pessoas que vão ler, que vão ter acesso a esse material, não pagam por isso. Então, você distribui essa autoria. Isso não acontece na revista só Núcleo. Isso acontece em todas as revistas científicas do mundo. Então, você não pode mandar esse material, assinar essa carta, mandar para uma revista e mandar para outra ao mesmo tempo, esperando qual que vai aceitar primeiro. Isso já é passível de judicialização, essa informação, essa atitude sua. Então, eu já conheci casos de revistas que judicializaram, porque você prejudica toda uma carreira de avaliador, de parecerista, de todo o serviço ali, todo o andamento, todo o processo de edição e publicação do seu material. E você fazer isso com duas revistas, além de passível de judicialização, é também uma coisa super antiética, é uma coisa que você realmente não é digno de participar dessa comunidade científica. E em alguns lugares, sim, uma atitude dessa, uma identificação dessa, você acaba sendo prejudicado e bloqueado para futuras publicações. Então, se você é uma pessoa de moral, uma pessoa que respeita o seu currículo, uma pessoa que se respeita como pesquisador, fazer um material, encaminha para uma revista e você só vai encaminhar para outra revista se essa primeira revista der um parecer negativo e afirmar que está retirando o seu artigo do prelo. Por exemplo, você mandou uma revista de saúde, mas focando mais para a de economia. A revista recebeu, analisou, esse artigo não nos interessa porque não cabe no nosso escopo de edição, ela vai te devolver, você vai guardar esse e-mail aí, sim, você pode mandar para outra revista. Caso contrário, não, você tem que esperar o parecer final antes de mandar para outra revista. Tá ok? Isso é muito importante, embora a pergunta tenha inicialmente essa conotação de parecer simples, realmente é muito mais complexa e parabéns por você que fez essa pergunta porque vai ajudar a esclarecer dúvidas de muitas pessoas. Fica com Deus, um abraço e até a próxima!